E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 Mutation com Otairus no mapa Death of Night. O nome do Mutation é The Longest Night ou A Noite Longa, alguma coisa assim, né? Aí eu decidi dar uma testada mais uma vez com Otairus, pois vocês sabem que aqui você requer resistência e não quantidade de tropas, né? Aí ele colocando, ah, você já tentou isso aqui antes? Aí eu falei sim, né? Aí ele vai perguntar como é que é mais ou menos, né? Eu vou falar que o Mutation aqui realmente impacta mesmo, é aquela defesa em que a estrutura começa a revidar. Então como é que é? Aí eu falei, né, que é um pouco difícil, mas nada impossível, né? E aí deixa eu fazer aqui as minhas estruturas. Eu falei que existem estruturas que atacam você, né? Aí eu falei, igual como o especial do Alarak. Nossa, o áudio tem estourado, deixa eu corrigir aqui. Que estranho, por que o áudio estava estourado? Eu não entendo, eu nem reiniciei o computador. Às vezes o PC ele fica dando essas alteradas aí que, cara, dá raiva de se ter... Como é que fala? Microfone USB, né? Mas fazer o que, né? Eles já que estão retirando, né, vários negócios aqui no laptop. Não tem mais aqueles driver de CD-ROM, né? Isso também já, eu sei, a tecnologia, né? Vai evoluindo. Mas os caras vão tirando também a entrada de áudio, essas coisas. Então é ruim pra quem edita vídeo, né? Mas nada contra esse microfone USB aqui, realmente estou gostando bastante, né? Que é o Fifine K669 que eu fiz também o review, então tem uma olhada lá. Então agora eu vou ter que dar uma focada aqui, colocar algumas pequenas defesas aqui na entrada da minha base. Então, o começo eu faço, mas o próximo, cada um que se vire, né? Então o começo eu vou fazer alguns aqui na minha base. E o restante, vamos ver, né? Como é que... Se tiver vindo assim em mim, qualquer coisa eu uso a nave de transporte pra ficar recondo as minhas trocas, né? Mas eu espero não fazê-lo, pois eu espero que o meu colega, ele seja autossuficiente, né, pô? Ah, deixa eu fazer aqui pelo menos uns dois, duas defesas. Essas duas defesas são muito boas, porque eles atacam tanto terrestre quanto aéreo. Então isso aqui é bem, bem positivo. Aqui tem um monstro que, putz, é chato pra caramba, porque ele meio que deixa stunt, né, na minha tropa. Eu tentei matar com o Tyrus e aquela droga do monstro. E fora que eu ainda não tinha comprado a médica, né? E ficou fazendo stunt e não tava conseguindo matar, né? Então, cara, deu tudo errado. Acabou morrendo e tive que pagar 250 a mais de mineral pra recomprar ele de novo, né? Então, fica de aprendizado, né? Mas é um monstro, assim, bem chato, porque o filho da mãe, ele fica atacando de longe, né? E as defesas que você tem na base não alcança ele. Então, é um monstro, assim, que fica ligado. É, como é que fala? É um bicho grande que fica vomitando vários negócios, né? Então, é um maldito que ataca de longe, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Daqui a pouco ele vai atacar de longe. Aí fui tentar matar ele, pensando que ia ser tranquilo, que nada, meu. O Tyrus morreu assim, que nem patinho. Ah, eu vou fazer um datinho. Aqui, nesse meio tempo, alguns upgrades, né? Que habilidades passivas. Ó, é esse aqui. É esse monstro, né? Aí eu soltei aqui uma granada. Aí o cara meio que paralisou. Aí, ó, olha que bosta. Né? Ele não consegue recuperar. Aí eu comprei a droga da médica pra tentar curar. Tudo bem, meu. Meu colega, ele usou o especial dele e do Bench pra tentar me recuperar, né? Mas... Tarde demais. Morreu. Que bosta. Meu. Mais um segundo dia eu conseguia salvar. Mas já era. Vou ter que gastar... 250 pau, né? Pra recuperar. Então, fazer o que, né? É, fica de aprendizado, né? Então, vamos lá. Deixou... A única coisa boa também do Tyrus é que não precisa ficar fazendo aquela droga do... Do, 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 do supply, né? Então, bom, já consegui reviver. Então, lá vamos nós, né? Então, eu vou... Já fiz assim todas as estruturas possíveis. Acho que eu vou fazer mais um Engineering Bay, né? Pra fazer os upgrades assim o mais rápido possível. Então, eu vou fazer dois de Armour e não vou fazer mais um. Acho que dois Engineering Bay tá de bom tamanho. Meu colega usou aqui o especial do Raynor. Então, o Raynor, assim, é bom, né? Aí, vamos lá, né? Vamos avançar com o que tem. Tudo bem. O ataque do... O poder de ataque do Tyrus, inicialmente, é um pouco fraco, né? Ele também não tem tanta quantidade de trocas. Mas, é... É bom, cara. Não é assim tão ruim, não, né? Mas a gente vai atacando de pouco em pouco, né? De pouco em pouco, a gente vai enchendo o papo. Aí, eu comprei aqui o nosso Maralder, né? Pra também ter um pouco mais da parte de cura. Ô, médica. Cadê o médico? Me cura aqui, ô, malzinho. Aê, Maralder. Aí, eu vou ter o poder de cura duplicado, mais ou menos, né? Agora sim, cara. Aí sim, cara. Por enquanto, aí ainda não tem o especial do... Do... Odin. Mas eu ainda não vou usar. Só vou usar depois que eu conseguir completar o upgrade do... Como é que fala? Da bomba nuclear, né? Eu ainda não fiz ele. Então, por enquanto, eu não vou usar. Aí, vamos aqui embaixo. Vai, o que que meu colega tá fazendo? Bom, espero que ele esteja focando na defesa da base. Enquanto eu fico focado aqui na parte ofensiva, né? Então, beleza. Então, a defesa da base eu vou deixar nas mãos dele. E acho que foi bom, né? Ter... Ter... Usado o Tyrus, pois... Você sabe que o Tyrus, ele tem uma boa resistência. Então, esses ataques aqui não vai fazer muito efeito. Vocês viram que quando eu joguei com o Swan também... Foi bom, então... É... Esse mutation, ele serve mais pra aquelas... Tropas que tem... Uma alta resistência. Como o Swan, como o Artane. Aí, posso falar que com a Zagara deu certo, porque ela consegue repor com facilidade, né? As tropas, então com a Zagara também deu certo. Mas foi assim, não foi assim tão fácil, pois eu tava perdendo muita... Muita tropa, né? Aí, eu falei, né? Eu falei que eu havia tentado com o Honey Horner, mas não deu muito certo com isso. Os Reaper, eles são muito fracos. Eles estavam morrendo que nem cocô, né? Então, não teve jeito. Aí, o próximo nós vamos comprar... É, compramos aqui o Super Ultra Mega Blaster Robô. E já tá de noite, mas eu vou continuar atacando. Aqui vem a infestação. Nós temos que guardar as defesas, então... Beleza, ele se responsabilizou da defesa da base. E eu vou focando aqui no ataque. Então, um ataca e outro defende. Então, sempre assim nesse mapa, tá bom? Aí, cadê meu robô? Ele... Porra, ele não tá vindo aqui, esse bobão. Então, eu vou usar aqui a nave de transporte. E venha! Aê! Aí, eu vou colocar alguns... Algumas defesas aqui pra atacar, né? Aí, será que eu uso? Será que eu uso? Aí, eu sempre vou acompanhando pra ver se realmente precisa recuar ou não. Qualquer coisa eu uso a nave de transporte pra recuar, né? Mas eu acredito que ele consegue dar conta, pois... Pô, se ele não conseguir dar conta, mano... Aí, o bicho é... É muito... Muito pato. Aí, tá pedindo pra sair, né? Uma belezinha. A gente tá... Tudo bem. A gente tinha que ter destruído pelo menos um terço da base. Destruímos pelo menos um quarto da base. Mas a gente tá aproveitando a parte da noite pra continuar atacando. Então, acho que estamos dentro do cronograma, né? Se eu ficasse brincando na base, aí sim as coisas iam ficar bem mais despidas. Mas... A gente tá atacando de noite, então... Tá bem, né? Tá bem positivo aqui a estratégia. Vamos lá, vamos lá. Aí, já temos mais um slot pra comprar o quinto personagem. O quinto personagem vai ser o Nux. O quinto personagem vai ser o Nux. Não, 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 não. O que é 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 o Nux. Os investidores vão nos atingir com tudo o que querem. Em breve, vai ser nosso turno. Oh, analisar a base. O que é que é que é que é? Que beleza. Aí, tem mais uma estrutura aqui, deixa eu destruir. Beleza. Já estamos de dia. Então, conseguimos destruir pelo menos umas três unidades. Vou fazer mais uma defesa aqui. Uma outra aqui. Acho que aqui a partir de baixo já tá bem protegido. E eu vou avançar só um pouco mais e eu vou usar o especial do Odin. O que é que está dentro da minha? Especial do Odin. Aí, eu vou soltar o bombinha nuclear. Que beleza. Aí sim, mano. Adoro, cara. Adoro esse especial. É muito louco, mano. É muito louco. Por isso que eu gosto de Tyrus, acho que foi uma boa compra, foi uma ótima compra. Cadê o Nux? Cadê o Nux? Ae, meu colega solta aqui esquecendo o Bench para ajudar aqui na destruição. Ah, acabou. Que droga. Ah, cadê, cadê, cadê o Marauder? Isso... Tudo bem, gente. Eu tenho outro setor com estruturas em meus escâneros. Um homem tem que fazer o que um homem tem que fazer. O que quer dizer que ele faça. Ainda não, ele não precisa de novo. Bom, a gente está dentro do cronograma. Ficamos assim, destruímos quase a metade da base inimiga. Eu não vou ficar de novo. Que droga que eu costumo primeiro. É mais ou menos uns 40%. Mas já já a gente vai alcançar 50%. Tinha 51 estruturas, né? Se chegar mais ou menos uns 75 mais ou menos Agora sim foi umas metade Então a gente tá dentro assim do schedule, né? Do cronograma Oh, volta aqui, ô médica Essa médica é muito tonta, mano E continua atacando, continua, atacando, continua, atacando É, cara, esse choque lilás do Nunes é muito forte E já tá de noite novamente e eu vou continuar atacando aqui, é lógico Make sure that we don't join them Ah, essa parte aqui, cara, acho que eu vou, vou atacar Quer saber? Vou atacar Eu me garanto Don't worry if you can kill the Virophage tonight Tenho certeza que vai voltar amanhã Uma granada É Uma metralhadora Outra metralhadora É, aí sim, cara Meu colega mandou o especial, né, do Do, do Reynor Pra, pra ajudar aqui Então, só vou finalizar aqui Bom, tá vindo ataque, né Na nossa base Eu só vou finalizar aqui E eu vou usar o especial de, do transporte, né Porque daí ele pode retornar o Venha, 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 venha Cadê, cadê, cadê? Aí, já, já voltei aqui, né, pra, pra minha base Pra ajudar aqui, né, senão, não ia dar muito certo Aí eu vou avançar, quer saber? Eu vou aproveitar pra avançar esses molditos Eu não vou ficar na defensiva Bom, bom, aqui, aqui, aqui é Tires, mano Aqui, ó, a gente sai avançando aqui de noite Ah, vamos lá, vamos lá Eu usei aqui, eu... Cadê? Por que não tá usando a habilidade do Marauder? Ô, filho da mãe Tem que usar aqui a nave de transporte Venha, aí sim Ah, agora sim Tem uma cura a mais, né Tem uma cura a mais, né Tem uma cura a mais, né Então a gente vai avançando Tem o Vyrofage, mas eu vou deixar pra próxima, próxima noite, né Primeiro vou focar aqui na, na destruição Claro que eu vou perder muito tempo só com, com essa, com essa movimentação Então eu vou ficar por aqui mesmo, né Aí, vamos lá, vamos lá Venha, venha Ah, Eamon suporta os infestidos com suas próprias forças Eu vou colocar aqui mais um healing Acho que eu vou soltar a especial do Tyros, cara Que beleza Cadê? Bombinha, bombinha, bombinha nuclear Que beleza, nossa, mano Aí sim, cara Eu acho que... Eu comecei a gostar do Tyros por causa dessa bombinha nuclear que ele tem Nossa, meu É, é muito da hora É muito louco Só um pouco mais pra ir Eu gosto da estrada Mas... Eu recomendo contra ele, comandos Eu não sei, gente Eu tô realmente pensando em talvez eu compre o... Como é que fala? O que é que fala? O que é que fala? O que é que fala? Se bem que se eu pagar mais cinco, eu compro o Diablo 2, né Mas eu não sei se eu compro o Diablo 2, porque ouvi rumores que até final do ano vão lançar a versão remasterizada Aí não sei se vale a pena esperar Ah, não sei Vamos ver, vamos ver, né Aí eu vou continuar aqui avançando Pra frente e avante Uma granada É Se bem que ele não precisa, meu colega não precisa ficar mais focado em defesa Ele agora é só... Ele pode fazer tropa agora pra, pra atacar Acho que essa altura do campeonato eu já tinha tirado o Battlecruiser Mesmo que eu fique na defesa Mas... Mas beleza, né Aí ele tá mandando aqui os... Os especiais dele então é ajuda né não vou negar qualquer ajuda é muito bem então esse meu texto realmente show eu gostei de ter feito teve uma dificuldade assim adequada não foi assim tão difícil não foi assim também tão fácil e teve um desafio então eu gostei só não gosto daquele daquele o texto do capeta quando vem aquela larga larga que ficar explicando nossa se tiver isso aí mano aí vem jogo porque o negócio é muito difícil né o cara destruiu tudo já é fazer viral page mas já era então de game espero que vocês gostem do vídeo deixe seu like comente compartilhe e se inscreva no canal valeu e aí Obrigado.